O Inter está pronto para encarar novamente o The Strongest. Agora o duelo é na altitude e o Colorado vai com tudo em busca da vitória. Um jogão decisivo que você assiste com exclusividade aqui no Fox Sports. Dia 21, quarta, ao vivo, 7h45 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. O Inter está pronto para encarar.